Band, bom dia! São 5 e 4 agora, gente. 5 horas, 4 minutos, hora de Brasília. Bom, 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 bom dia! Sua rádio do seu jeito! Vamos de band, bom dia agora? Vamos animar esse negócio aqui? Já é quinta-feira, gente. Band FM! Ei! Ei! Na sua rádio, pessoal, do seu jeito. É! Dá licença pra chegar por aqui de MSD. Band FM, é só você sintonizar. Band, bom dia! Vai começar! Band, bom dia! Começa às 5 da manhã com muitas risadas, com homem e vinheta, aquecimento corporal. Com muita energia, muito alto astral, chega o pidóncio com suas latinhas. E o Zé Bétio relembrando os tempos da vovózinha. E o da Tena, que perda é essa? Me ajuda aí, boi! Ele correia, homem sorriso do rádio, com tantos personagens. Eu me racho, se estou no carro, no trem ou no busão. Band, bom dia! É maior curtição! Tá deu? Com sua risada, escancarada. Chama o netinho humano, lá da quebrada. Liga por lorota, corporation. Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. Trinta anos de carreira, sem demagogia. Paulete, rima com chiclete. Mobilete, que curte a Grete. Mas o que ela gosta de fazer é uma bolinha de sabão. Silvio Santos é demais. Paulete, ele vai ganhar a Lombardi. A bolha de alegro, fomo do real. Tem um banho, o locutor de rodeio. Que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente. Com sua lista de chamada, só pra assustar a gente. É alegria todo dia. Se liga que só tá começando. E o Brasil inteiro está sintonizando. Ô tio! Opa! Não posso me esquecer no Rafinha. Esse moleque, com ele, não tem caô. Não, Rafinha. Ô tio, eu quero fazer cocô. Bom dia, está no ar. Bom dia, está no ar. É só chegar. Então chega. É só chegar. Então chega. 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 Chega que a gente já chegou, hein? Chega que a gente tá aqui. Com alegria pra dar e doar. Aqui a gente não vai vender alegria, não. Aqui a gente não vende alegria. A gente queria? Queria. Queria. Lógico que a gente queria. Queria. Queria? Muito. Pra caramba. Queria, sim. Mas aqui a gente vai doar alegria pra você. Isso não te merece, né? Isso não te merece, né? Isso não te merece, né? Isso a gente merece. Muito bom dia, vinheta! Bom dia, amor, amor e alegria. Ai, como é bom dar um bom dia gostoso, né? É bom, é bom tirar do peito, assim. Tira do fundo da alma. Bom dia. Bom dia, bom dia. Mais da quente. Chegamos então ao dia 10, é isso? 10 de novembro. O ano é 2022, cara. Loucura louca. Dia 10 hoje. Dia 10, vinheta, então. Mais um dia, né? Dia 10 hoje. É dia 10. Mais um dia. Amanhã é dia 11, viu? É... É... Amanhã é dia 11, gente. E amanhã é sexta, né? Mas se você parar pra pensar, de fato, amanhã já é dia 11. É verdade. Não tá errado essa sua afirmação. Amanhã já é dia 11. Já é sexta amanhã, né? Loucura. Hoje é quinta, sabia? É não. Não é não. É não. É não. É não. Estamos no ar contando com a sua participação. Com a sua. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Você faça-me o favor. Faz o favor, hein? De participar, de mandar mensagem. De interagir com a gente. É com gracinha, não. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. É isso, bebê. O Zap tá aqui. On, 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 on. On, 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 on. É isso. É isso. É gostoso, né? Considerações iniciais. Programa de hoje, Homem, Vinheta. Eu acho assim que, como todos os dias, cá estamos nós. Sim. É como você falou, para doar, para dar, para nos entregar. Sim. Levar até você, nosso querido ouvinte, o nosso... A nossa missão. É isso. De poder estar aqui, de segunda a sexta-feira, das 5h às 6h da manhã, com um programa diferente. Um programa em que leva para a família brasileira. Sim. Humor. Sim. Alegria. Descontração. Seriedade também, por que não? Mas é desta forma, que Emerson França e Tadeu Correia se juntam, em uma só voz, para levar até você, querido ouvinte da Band FM, amor, alegria e paz no coração. Venha com a gente, Band, 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 Band. Se quiser, será. É isso. Sonho sempre vem, pra quem sou. As duas mãos para cima, gente. Isso. Só basta acreditar. Coloca isso no seu coração. Coloca. Canta, rainha dos velhinhos. Já é, os baixinhos dela já estão tudo velhos. Os baixinhos dela já estão tudo avôs. Já. Que homenagem, né? Que homenagem. Bom, é isso. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vai. Vai me dar, vai me dar. Bora lá. Bora, então. Tchá, 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 tchá. Bora lá. Esse é o sentimento, gente. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima... Ah, não errei. Joga. Nesse pique eles começam. O cara lá de cima vai me dar, o cara lá de cima vai me dar, me dá toda coragem que puder. Muito bem. Cinco e dez agora. Depois dessa palavra de fé, de homem vinheta. Mas é esquisito ela falar o cara lá de cima, né? É muito, muito esquisito. Sou esquisito, né? Sou esquisito, sou desrespeitoso. É o cara lá de cima. Desculpa, Juxa, mais... Aliás, eu já toquei nesse assunto com o Pedro. Quando o Pedro encerra o Bande de Coruja, ele fala... Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. E ele há de querer. Como se impondo. Ah, é? Como se impondo e ele há de querer. Ah, que isso? Que isso? Né? É um estalar de dedo, pra Deus jogar o jogo... Já foi. Jogar um raio na tua cabeça, Pedro. Pode estar o sol que for. Você tá agora aí no ponto de onda, vai tomar um raio no meio da cabeça. Acabou, acabou. Não tem amanhã. É o que eu falo, pra Deus, cara. É isso aí. Ah, não, Deus... Olha, rapaz. Deus me acorda um dia de saco cheio. Então? Ele faz chover uma horinha de gasolina no mundo e solta um raio. Solta e já foi. Acabou. Pronto. Entendeu? Bom, daí foi palavra de fé pra palavra de apocalipse. É, começamos bem já. Alô, vintas do Brasil! José Silveira. Cinco horas e seis minutos, soltados. O primeiro tempo deste programa chamado Pant. Bom dia! A rádio é Pant FM. Sete anos e nove meses em primeiro lugar. E aqui estou eu. Não sei pra quem, mas vamos perguntar pra ele, que já está lá na Central Técnica. Prontinho pra me informar o que eu vim fazer aqui, esse horário, quinta-feira. Bom dia, Tateão! Bom dia, Zé. Bom dia, Pant. Dá certeza. É isso. E mais do que isso, Zé, as rodadas do Brasileirão estão sendo bem adiantadinhas. Está uma em cima da outra ali. Sim, sim, sim. Por quê? Porque uma semana já praticamente começa a Copa, né? Ah, é? É, começa a Copa. Está preparado para a Copa? Copa do que começa? Como que Copa? Não, não sei. O maior torneio de seleções do planeta. Como que Copa? Peraí, mas... Aqui acontece em quatro em quatro anos. Já? Já, já é. Você está brincando comigo, Tateão. Já é a Copa e é no Catar, né? Nossa senhora, vai acontecer a Copa, então, Zé. Inclusive, cobertura total aqui no Band Bom Dia com o Zé, né? É, é, é. O Zé que, lamentavelmente, Zé, a gente não tem verba para levar o senhor para o Catar, né? Ah, não sabia. Aí, aí, não tem. Quando a coisa é legal, vamos fazer uma viagem, vamos, vamos, né? Aí, não, aí não tem. Não, legal, bacana. Infelizmente, a gente não tem essa verba, então... Mas fechamos a rede verde e amarela aí com o Grupo Panterante. Mas colocamos uma TV aqui, ó, para o senhor ver. Ah, que bom. É um... É como... Gente, alô, ouvintes da Band FM, do Band Bom Dia. Zé, bom dia, tudo bem? Aqui é a Band. É como se fosse eu estivesse jogando um bingo de igreja. Aí, o prêmio, o prêmio, o bingo, o prêmio máximo seria... R$100,00 em dinheiro. Aí, alguém ganha e o locutor fala assim, agora o prêmio de consolação. Aí, eles estão me dando de consolação e eu assisti a TV aqui nesse... Obrigado. Que é isso, que é isso, que é isso. Ó, 37ª rodada. Acabou, né? Falta só mais uma, que é no domingo, para encerrar o Campeonato Brasileiro 2023. Começou com o São Paulo Futebol Clube recebendo o Internacional de Porto Alegre. Sim, sim. Para mais um jogo ridículo. Nossa Senhora. Desse time patético. Ah, é? Do São Paulo Futebol Clube. Ah, que pena. Um para o Internacional, zero para o São Paulo. Ah, sim, entendi. Imagens que marcaram esse jogo, Zé. Teve imagens? Teve imagens. Foi a menininha chorando no final do jogo. Ah, é? Por quê? Tadinha, né? A menininha nasceu na pior época para torcer para o São Paulo, né? Ah, ela estava torcendo aí. Estava torcendo. Chorou, chorou. E no final, 50 do segundo tempo, São Paulo tomando um baile e aí um casalzinho de namorado se pegando. Ah, é? E a câmera flagrou. Mas eu acho que aí... Coisas, é. Eu acho que dentro da torcida do São Paulo, a melhor coisa que eles fizeram foi se pegar. Exatamente. Olhar o jogo realmente deveria estar difícil para eles e resolveram se pegar. Que bom. Parabéns ao casal que se pegou então aí no Morubi, viu, gente? Se estiver ouvindo, parabéns. Depois fala se rolou motel. É legal saber, né, Tadeu? É legal, legal. Fluminense 3, Goiás 0. Havaí 2, Ceará rebaixado, cara. Ah, que pena. O Ceará rebaixou... Sério? É? Sério, sério. Rebaixou o Ceará. Que pena, né? O Coritiba empatou 2x2 com o Corinthians, né? Ah, nossa, 2x2, é. Não teve notícia boa, né, nos últimos dias. Não, não teve. Lamentavelmente. De verdade, nem deveria ter vindo, é. Fortaleza 6, Bragantino 0, cara. Que doideira, hein? Que coisa, hein? Que doideira. Palmeiras no jogo da taça. Ergueu a taça de campeão. Palmeiras 2, América de Minas Gerais 1. Ah, é? No Allianz Parque. Mas, espera aí. O Palmeiras já é campeão, é isso? Já. Você não tá sabendo, você? Ah, não. Você não tá. O Palmeiras já é campeão. Não, acho que você tinha comentado comigo, mas não acreditei. É verdade? Não, é verdade. O Palmeiras é campeão. Ah, é? Eu até falei. Palmeiras, campeão pra liberdade. Olha a minha cabeça, como é que tá? Foi depois do Covid. Ó, deixa eu te falar. Mas pra que esses jogos, então? Você já tem um campeão antecipadamente? Eu nem jogaria. Tem um monte de coisa pra definir ainda, né? Que raiva. Tipo, vaga pra Libertadores, rebaixamento. Tá, tá, tá. Tem um monte de coisa aí. Que engraçado que é o futebol. É, o futebol é muito engraçado, né? É, nossa senhora, engraçatíssimo. Juventude 2, Flamengo 2, Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 1. E aí, pra encerrar, jogam Atlético Mineiro e Cuiabá, Botafogo e Santos. Os jogos hoje, pra encerrar, 37ª rodada. E aí, falta uma pra acabar o Campeonato Brasileiro. Mas já foi escalado o time da seleção, que vai atuar na Copa? Já foi? Já, já, já. Já saiu a escalação do time titular? Ainda não, mas dos 26 convocados, já saiu. Ah, já saiu. Você não acompanhou, Zé? Quem é o técnico? Desculpa. Como quem é o técnico? É o Zagalo, não? É o Tite. É o Tite. É o Tite. É o Tite. Tite, 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 não lembro. Você não quer a técnica do Corinthians? Você não lembra? Não, não. De verdade. Posso falar a verdade? Pouco me interessa pro futebol, então... Como? Você é o pai do gol! De verdade, eu não me interesso. Mas tudo bem. Vai jogar, então, a seleção? Começa quando o jogo? Vai jogar. O primeiro jogo do Brasil é de 24, né? Sim, sim, sim. É isso. Seleção Brasileira. Deixa eu ver aqui, porque a minha memória também tá uma beleza. É, vai com a minha. Eu não lembro. Primeiro jogo do Brasil vai ser dia 24 às 4 da tarde, Zé. Às 4? Brasil e Sérvia. Dia 24 vai cair que tia até a semana. Vem aqui no estúdio pra gente assistir. Ah, não, não, não. Que chato. Não, vou assistir lá de casa. Se é que eu vou assistir. Eu tô vendo uma série no Netflix, eu não vou perder meu tempo de futebol, né? É, não. Verdade. Tô gostando pra caramba. Tá bom, Zé. É um documentário, um negócio de macaco, essas coisas. Tá bom, Zé. Ó, obrigado. A natureza. Obrigado, então, pela sua... Não, imagina, imagina. Desculpa tirar você da sua casa pra falar de campeonato brasileiro, viu? Não, tá desculpado. Paga um cafezinho aí, pelo menos, pra valer a pena. Porque eu de verdade não sou monado em minha vinda ter vindo aqui. Mas... Bom, ô, Tadeu, é só isso. É só isso, Zé. Obrigado, Fio. Obrigado a todos os ouvintes. Desculpem vocês aí por perder tempo em falar em futebol. A gente poderia estar falando de tanta coisa produtiva, né? Pois é, pois é, pois é. Eu tô... Agora eu tô... Abri lá no meu sítio, né? Em Lavras. Eu tenho espaço bom de terra, graças a Deus. E agora eu comecei também a cultivar suculentas, Zé. Ai, que legal, Zé. Aquela plantinha que é tão fácil de cuidar. É muito facinho, né? É, uma planta que gosta de sol. Até um idiota como eu consegue cuidar, né? Até imbecil como você. Eu vou te trazer uma. Vou te trazer uma. Traz. Uma suculenta pra você deixar lá na sua casa. Tá bom, Tadeu? Tá bom, então, Zé. Obrigado, viu? Bom, eu tô indo embora, mas nunca antes de deixar aqui o meu co-diala. Mas você tem onde colocar a suculenta, Zé? Eu não... Ah, minha sacada é pequenininha, mas acho que dá pra... Não, mas... É, é. Um balcãozinho ali, deixa ela... É, num lugar que bata a soda. É, é indoor ou outdoor? Dá pra ela ficar do lado de fora sempre? Não, tá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ela gosta muito de sol e tal. Ah, que legal. Não precisa pôr água, de ver... Não, precisa até pôr, mas não... Sabe aquela planta que precisa de água? Ela gosta muito de sol. Então, eu vou pegar uma, então, porque é o inverso de mim. Então, eu vou deixar ela no sol e eu fico dentro de casa. Ah, você não gosta de sol? Eu curto me pegar sol, assim, sabe? Tá bom, então, vou trazer pra você. Tá bom, então, Zé. Obrigado, viu? Bom dia! Ah, pelo amor de Deus! Reina, 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 reina! 5 e 19 e 19. Fica tranquilo, porque o ano que vem a sua palavra vai virar SAF, né? Que é uma empresa mesmo, né? Segundo informações aí, o shake, cabeça do meu pau, quero investir no tricolor. Ah, é o shake, né? É o shake, né? Cabeça do... Um abraço pra você. Tá certo, tá certo. Arruma a mala aí! Arruma a mala! Montagem do tambor. Ele é rápido, hein? Ele é rápido. Ele é rápido. Já colocou a gente como paquita. E o Zé, olha lá o Zé, olha o Zé, olha o Zé, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Obrigado, tamborzinho. Obrigado, tambor. Suas montagens são lindas, viu? Ai! Amo o erro, mas... Bom dia, seus locão do bando de bom dia. Bom dia. Aqui em todo, dia de TBT. Ô, Pidôcio, que dia que vai ser o ensaio do Papai Noel? Já tô querendo o seu viadinho do Papai Noel, já. Ó, já teve o primeiro, hein? Começo da semana, muita gente perdeu, hein, gente? Bom dia, bom dia. Bom dia, Pidôcio. Acabaram de falar de você aqui. Olha que coincidência. Acabaram de falar de você. Perguntaram quando é que vai ser o ensaio do Papai Noel, né? Ah, nós fizemos, né? Já que você é o Papai Noel. Cala a boca, né? Mas já chega me caguetando. Você quebra todo o encanto do pessoal que ouve? Desculpa. Tá quieto, meu. Desculpa. Eu vou, ensaio, eu faço o quê? Agora eu tô treinando muito mais pra fazer a voz do Papai Noel, né? Sim, sim, sim. Então tá muito parecido com o Papai Noel. Então não vem falar aqui no ar que sou eu, senão... Desculpa. Mas o pessoal tá perguntando quando é que vai ter o ensaio. Fizemos segunda-feira. Segunda-feira. E logo, logo a gente faz de novo. Uhum. Né? Só pra acertar os detalhes. Teve muito erro, muito erro. Muito. Eu, menino dos fogos, completamente sem time. Meu, perdido, cara. Perdidinho no pagode. Perdidinho. O cara do helicóptero pede pro cara colocar a porta no helicóptero. Antes que você me caia daquilo. O helicóptero tá uma desgraça. Tá uma desgraça. É o que eu tenho. E poucas inscrições pra ser o viadinho do Papai Noel também, né? Pouca. Tá baixas as inscrições. Pessoal quiser ser o viadinho do Papai Noel. Tá? Se inscrevam. Eu quero ser o viadinho do Papai Noel. É isso. É isso. Porque a gente vai colocar. A gente já abriu inscrições, né? É isso. E vai ter a vaga também pra secretárias do Noel, né? Também. Ah, vai ter. Também. E aí, o tipo de inscrição já é diferente, né, perdão? Você tem que mandar uma foto de corpo inteiro, né? É, não. O viadinho do Papai Noel, só manda um áudio. Quero ser o viadinho do Papai Noel. Só manda um áudio. Já as meninas que querem ser ajudante do Papai Noel, aí mandam uma foto de corpo inteiro de biquíni, correndo na praia, tá? Ou um videozinho, no máximo, no máximo, de uma hora e meia. No máximo. De uma hora e meia, fazendo os dancinhos de TikTok. Essas coisinhas assim. Em trajes minúsculos, né? Tudo de biquíni, é. Tudo de biquíni, perfeito. Não precisa pagar a inscrição, tá, meninas? Os meninos, 500 reais. Bom dia, bom dia, Tadeu. Bom dia, homem vinheta. Bom dia, pindão, espelha da mãe. Fala! Ô, Tadeu. Oi. Chama o mano quietinho pra nós hoje aí, por favor. Faz tempo que ele não aparece, hein? Faz um tempinho mesmo, né, cara? Então. Um abraço pra você. Vou chamar o Zebeto, já já. Porque hoje é dia de homenagem, né? Tem que homenagear, né? Hoje é dia, né? Hoje é dia de homenagem. Vou chamar o Zebeto, já já, pra fazer homenagem aqui. Tadeu, dizem que quando a Xuxa falava o cara lá de cima, é pra não falar de Deus, porque ela fez um pacto com o capeta. Isso aí é fake news, né, ô Daniel? É, eu também não acredito nessa coisa. Mas, tem que se dizer, eu morria de medo com aquela história lá do disco ao contrário. Ah, eu também, eu também, eu também. Cheguei a fazer uma vez, eu e meu primo, o Eduardo. Mentira. Ah, nós se escondemos debaixo da cama, né? Porque a voz já fica estranha, né, cara? É, porque, meu, cara, dá medo mesmo, né? Dá medo, dá medo, dá medo. E o medo, ele faz você ouvir coisas, né? Exatamente. Tá amarrado, hein? Tá repreendido. Aí você, meu... Eu não aceito na minha vida, hein? Você não tá falando nada, mas você ouve essas coisas. Ouve até teu nome. Exatamente, exato. Cara, que doideira, hein? Aí pronto, aí você já morre de medo. Diz que tinha artista que colocava mensagem mesmo, de propósito, né? Pra você ouvir ao contrário. É, subliminado, né? Não sei que artista que colocou. Quando você colocava ao contrário, o cara perguntava, o que que você tá fazendo, hein? Você já pensou? Você não é maluco, velho. Você tá maluco. Ah, meu, eu me mijava na calça já. Essa voz que o Vinheta fez aí, parece a voz da Xuxa hoje, no comercial da Shopping. Aquela voz de Deus. Senhor do cara. Não é possível. Quem é que não sofre por alguém? Alô, manhã. Quem é? É o Zé Bete, é o Zé Bete. Quem é? É o Zé Bete. Quem é? Alô, gordô, Zé Bete. Estamos chegando. Acerte o seu relógio, acerte o seu relógio. São 5 horas e 24 minutos. 5 horas e 24 minutos. Bom dia, seu Zé Bete. Bom dia, Clarinha. Como é que você tá, meu amor? Seu Zé Bete, que dia é hoje? Acerte aí. Hoje, atenção. Hoje é dia 10 de novembro, ano 2022, Clarinha. Olha a hora, olha a hora, olha a hora. São 5 horas e 24 minutos. São 5 horas e 24. Bom dia, Tadeu. Bom dia, seu Zé Bete. Que prazer, que honra, hein? Que honra receber o senhor aqui. Obrigado pelo carinho, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu mandei aí. Eu acho que você tinha separado, mas acho que a gente esqueceu onde tá, viu? As trilhas, lembra? Ah, eu lembro. Eu mandei pra você de novo no zap da Band aí, ó. Você mandou? Peraí. Mandei, mandei. Ah, você mandou no nome da Band. Peraí. Mandei. Não sei se vai chegar, mas mandei, viu? Deixa eu colocar aqui. Mandei, mandei, mandei. Peraí. Obrigado pelo carinho de todos. Alô, meu irmãozinho. Vamos acordar. Tá chegando. Olha a hora, olha a hora. Obrigado, viu, gente? Galinho do Zebete informa a hora certa. São 5 horas e 25 minutos. 5 e 25. Olha aí, ó. Aô! Aô! É a moda de viola no programa do Zebete. Chora, viola! É o cheirinho da fazenda, é o gostinho do café na boca. Coisa boa. Obrigado pelo carinho, gente. Bom dia, bom dia. Aô! Olha lá, manhê! Manhê! O leite já tá fervendo na chaleirinha. Olha que gostoso. Vamos acordar, vamos acordar o véio. Vamos acordar. Gordô! 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 Joga água nele. Joga água nele. Tá deu, ô! O pai não quer acordar pra trabalhar. O filho não quer acordar. Tá na hora de ir pra escola. Gente, obrigado pelo carinho. O programa do Zebete já tá começando. Mandando um bom dia a todos os trabalhadores da madrugada. Seu Zebete! Seu Zebete! Tô indo trabalhar, viu? Alô! Tô chegando a hora do trabalho. Tem muita gente que tá deixando o trabalho agora. Olha, obrigado pelo carinho, viu? Band FM é só a rádio do seu jeito. Tá deu, ô? Eu tô aqui envolvido nesse clima, Seu Zebete. Ah, gostoso, né? É muito gostoso. Gostoso. E você sabe quem mandou essas trilhas aí? Gente, é um grande de um violeiro. O nome dele é Arnaldo Freitas. Olha, Arnaldo Freitas. Arnaldo Freitas. Ele falou assim, Seu Zebete, vou mandar umas trilhas pro senhor, que é pro senhor tocar lá na Band FM. Eu falei, Arnaldo, Arnaldo, manda pra mim que a gente toca. Olha aí, gente. E é ele tocando. Olha que som bonito da Viola Caipira. Inclusive, gente, vai lá no Instagram dele, Arnaldo Freitas Oficial. Arnaldo Freitas Oficial. Vai lá na última postagem dele e coloca assim, ó, parabéns, Vim. Parabéns, Arnaldo. Vim pela Band, viu? É, porque ele vai ficar feliz demais. Um baita artista. Ó, só o caminhão. Manhê, manhê, manhê. Olha a hora, acerte seu relógio, acerte seu relógio. São 5 horas e 25 minutos. Mudou o digital. 5 e 28, olha só. Quero ir no banheiro, Seu Zebete. Clarinha, vai lá no banheiro. Só que nós estamos no estúdio novo, não vai errar, viu? Não vai errar. Não vai entrar. Nós estamos aqui no estúdio provisório. Não vai errar entrar no estúdio novo e fazer xixi lá no estúdio novo, hein? Ó, ó. Ó o Apolinário rindo. Vai lá, vai lá no banheiro e depois você volta. Lava a mão, viu? É, isso aí. Gente, nós vamos jogar água nos gordos. Você vai ligar no 113743313 e vai falar assim, Seu Zebete, Seu Zebete, joga água no gordo. Acorda meu pai, acorda minha mãe, meu amigo de trabalho, junto com a gente. Essa é a banda, viu? Não se engane, não se engane. Vamos lá, 113743313. Muito gostosa essa trilha, né? Eu fico completamente envolvido, Seu Zebete. É muito bom, é muito bom. É o som da terra, é o som do Brasil. Gente, bacana, né? Gostoso? Programa do Zebete aqui, homenagem ao grande comunicador. Manhê, manhê. Vamos lá, tem recado. Eita, deusinho. Tem recado, Seu Zebete. Bom dia, Seu Zebete. Joga água no Sucupira. Ele tá dormindo aqui no fretado, é o André Soares de Campinas. Ah, ô, Sucupira, água nele. Água nele, Seu Zebete. Eu acho legal, o pessoal coloca cada apelido engraçado. Então, Seu Zebete. Eu nunca vi alguém ter o apelido de Seu Zebete. Nada! Bom dia, Seu Zebete. Bom dia, Tadeu. Bom dia. Tô indo trabalhar neste momento. Joga água no povo da Indie Plast. Aqui é a Erika de Sapopém. Vamos, vocês. Alô, Erika. Erika, joga água no povo lá que tá trabalhando. Ai, ô, gostoso. Água nele, Seu Zebete. Bom dia, bom dia, amigos da Band. Bom dia, Seu Zebete. Bom dia, meu amor. Bom dia, Tadeu. Bom dia. Ô, Seu Zebete, faz um favor. Oi, claro. Joga água nesse monte de motorista preguiçoso que tem aqui em Hortolândia. Beijo, beijo. Alô, Hortolândia, motoristas. Vamos acordar e joga água nele. Acorda aí, hein, gente. Tem motorista que eu vou falar uma coisa. Às vezes, a estrada, a pista, 80 km por hora, 100 km por hora, ele fica ali na esquerdinha empatando o trânsito. A 60, 70. Gente, não fica atrapalhando, não, hein? Não atrapalha, não, hein, gente? Bom dia, Seu Zebete. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia. Loga água aí na galera da Andromeda Log. Todos saindo aí pra fazer suas entregas aí do dia a dia. Bom dia. Um programa maravilhoso pra todos nós. Água nele. Água nele, Seu Zebete. Eu sei que você tá ouvindo a Bande FM. São sete anos e nove meses em primeiro lugar, graças ao seu carinho e à sua audiência, viu? Bande, bom dia. Tadeu Correia, Emerson França, fazendo a alegria do povo. Tem mais Orvinte aí, não tem não, Tadeuzinho? Tem mais Orvinte, Seu Zebete. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Seu Zebete. Bom dia. Joga água em mim mesmo aqui. Hoje tá difícil, viu? É, Letícia de Mauá. Letícia, Letícia, cuidado. Eu vou jogar do pescoço pra baixo, que você fez chapinha. Joga água nela, Tadeu. Apolinário, não ri, não ri. Não ri, não ri. Água na Letícia, pronto. Jogou água, lavou, lavou. Vamos embora. Lembrando que o banho é muito importante, viu? Tomar um banhinho pra dar uma lavadinha, né? Deixar tudo cheiroso. Isso é verdade. É como é bom acordar, né? Tomar um banhinho, né, Tadeu? Só tomar um banho de caneca no sítio. O sítio já é mordida. Já tomou umas mordenidades, Seu Zebete. Tomei muito banho de caneca antigamente, né? Época de papai, mamãe. Eu lembro que eu ia na casa de vovó, aí ela baciava. A vovó falava assim, Zé, Zé, menino. Falava, oi, vó. Daqui a pouquinho vai tomar banho. A vovó já tá esquentando água na chaleira. Aí tinha um bacião de alumínio, Tadeu. Era uma bacia de alumínio grandona que a vovó tinha. Aí ela enchia aquela bacia de arga. Eu já ia correndo. Ela falava, não vai não, Zé! Ô, Zé! Não vai não, que a água tá fervendo. Você vai se queimar. Aí ela misturava com água fria. Fazia aquela mistura. Deixava a água morninha. Eu entrava. A vovó ficava com a canequinha joguindo na minha cabeça. Sardade. Vó! Vó! Tempo bom. Aê, passamos a noite aqui. Letícia, Letícia. Perfeito, perfeito. Joga água nele, joga água nele. Água nele, Zé 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 Zé. Obrigado pelo carinho. Gente, acerte seu relógio. Você que tá indo trabalhar. Não vai perder a hora do trabalho, não, viu? São 5 horas e 32 minutos. 5 e 32. Alô! Seus Betis, vamos faturar, vamos faturar e depois a gente vai pro modão, hein? Gente, é modão sertanejo hoje, né? Vamos prestar homenagem, né? Poxa vida. Daqui a pouquinho a gente toca um sucesso aqui. Mas agora, ó, vocês sabem que você que trabalha, precisa de dinheiro, precisa ganhar, né? Pra levar o leitinho pra criança, o franguinho pra panela. E os nossos patrocinadores já estão aqui engatilhados na cartuchera. Pra gente tocar eles, pra gente faturar. E depois a gente volta com o modão sertanejo. Nós vertemos já Maria, ô Maria Sai da lata Aqui estou, senhor paladar exigente Não se contente com menos Seja sempre exigente Para ter mais alegria Use todos os dias Olhe o Maria Olhe o Maria O bom da lata Lembra? Olha a hora Obrigado pessoal do Olhe o Maria Patricionando o programa Zivert 5 horas e 33 minutos 5 e 33 Gente, gente Vamos tocar agora um sucesso bacana Um sucesso para de verdade Prestar homenagem a ele Que foi, com certeza Deixou um legado muito bonito Para nós brasileiros Ele que era ator Apresentador Músico Vou falar uma coisa Você gostava muito dele, viu? Toquei muito Falei muito Conversei muito A gente batia um papo gostoso Ele me ligava Dei muitos vidros de mel para ele Mas olha, gente Papai do céu chamou ele E ontem ele partiu Deixou a gente Mas deixou as músicas bonitas As histórias Os versos As prosas Estou falando dele, gente Rolando Boldrin Oh, meu irmão Que Deus o tenha Aliás, um dia muito triste ontem, né? Para a cultura brasileira, né? Calcosta também Calcosta também se foi, né? Os grandes Os monstros sagrados Os verdadeiros artistas Lembra dessa? Para quem não sabe Rolando Boldrin canta Aqui na Band São cinco e trinta e quatro Gente, nossa singela homenagem A esse mestre também da comunicação Canta, Rolando Aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro São malponteadas Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Diz que eu rumino desde menininho Pra comer radinho A ração da estrada É que legal, gente Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando Essa vida mais vaga Rolando Boldrin É que a viola Fala alto no meu peito, mano Olha que bonito, gente E toda mágoa É um mistério fora deste plano Pra todo aquele Que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha Aqui no verso ou no reverso Da vida inteirinha Ai de encontrar no Cateretê Olha aí, gente Ai de vontade do Cateretê Aô! Sucesso de Rolando Boldrin Vida, vida amarrada Rolando Boldrin Sucesso de 1981 Gente, esse homem com certeza Deixa muita saudade Mas olha, é muito gostoso A gente poder prestar essa homenagem A ele que foi um grande E continuará sendo um grande sucesso Vai com Deus Rolando Boldrin É um ditado Tido como certo Que cavalo esperto No espanto da Goiá E quem refugia o mundo resmungando Passará berrando Essa vida mais vaga Com um pade meu Que envejeceu cantando Diz que iluminando Dá pra ser feliz Ó o Bem TV Por isso eu vagueio ponteando E assim procurando A minha flor de mim Ó o clima bom É que a viola Fala do meu peito E dessa forma A gente deixa a nossa singela Humilde homenagem Aqui da Band FM E do programa Band Bom Dia Viu? Rolando Boldrin Sucesso! Pra quem não conhece Você quer mais novo Vai lá, consulta Vai no Google E conheça Lembro muito da minha infância Viu, seu Zé Bete Muito, muito Ele tinha um programa muito Domingo de manhã, né? Nossa! Você ligava a TV Cultura Tava passando o programa dele As modas de viola Tinha dois programas muito bons Que era dele e também dela Que se foi, Nesita Barroso Gente, famosos programas Que de verdade falava Da nossa terra Dos nossos caipiras Gente, Rolando Boldrin Partiu ontem e nos deixou Tá lá, do lado de Deus Contando as suas prosas As suas modas de viola Tá bom, gente? Acerte o seu relógio Acerte o seu relógio São 5h37 Gente, tem que ir Viu, Tadeu Obrigado pela homenagem Imagina, eu vou lá Vou lá Vou lá Vou lá Vou lá Passado aqui também Pra mim é uma honra Presente, professor Imagina, imagina Eu também aprendo muito com vocês Eu tô indo pra lá, gente Eu também tô ao lado direito de Deus E vou lá receber Orlando Boldrin Gal Costa E quem sabe você, Tadeu Quer ir? Vai, daqui a uns 50 anos Tá bom, então Só me espera Só me espera Tá bom, espero, lindô Gente, beijo no coração do Zé Bete Tchau, meus lindos Beijos, Zé Bete Olha lá Vai com Deus, Zé Bete E o trezinho da vida passando Olha lá Olha lá, meu vagão Olha lá Olha lá, olha lá Emerson França Oficial Olha lá Oficial Olha lá, ele tem também 200k 5h39, gente 5h39 E aí Sujesso Novo Oi Oi Vou entrar com bola e tudo Vem com reza, bravo, eu mudo Hoje eu tô Vou entrar com bola e tudo Olha 5h39 É sucesso É band Bom dia Bom esse clima, né, Pidon? Se começar o dia assim, né? É bom, é bom É bom, muito gostoso Tá falando comigo Dá só um minutinho Às vezes o ouvinte Atravessa de um jeito Não, mas é, é, já deu Mas é, mas não tem problema Aqui é o Aqui é Democracia Isso, aqui todo mundo fala Todo mundo tem voz, né? Não tem problema nenhum Mas você perguntava o que Que ele me atrapalhou? Não é bom, né? Começar o dia nesse clima De um jeito mais leve, né, Pidon? Já deu Eu gosto porque O Bande Bom Dia A gente tem essa liberdade É de fazer De criar É De poder levar pro ouvinte Algo diferenciado Isso é verdade Isso é verdade O que é que eu sou? O diretor O diretor Então é isso Então, eu como diretor Eu me preocupo muito Com essa situação Aonde O que o ouvinte gosta O que ele quer O que ele prefere Aí eu chego a uma conclusão O que? Não sei Aí como eu não sei A gente vai no axômetro A gente vai chutando aqui Aí a gente vai fazendo E tem dado certo Há bastante tempo Tem dado certo A audiência máxima Isso é muito importante Primeiro lugar no horário Primeiro lugar Pidon Sabia disso? Obrigado pelo carinho Que vocês nos dão Isso é muito importante Isso é muito importante Obrigado, viu gente Eu tava conversando ontem à noite Com o Lupécio O meu cachorrinho Ah, que bonitinho Você conversando com o cachorro Converso, Jair Converso Você sabe que tem pessoas Que conversam com planta Sim Tem pessoas que falam sozinhas Exatamente Você é uma pessoa Que fala sozinha, né, Tadeu? Eu falo muito sozinho Muito sozinho Aliás, esses dias eu tava observando Tem um senhor que mora de frente pra mim Que ele também mora sozinho É solitário Eu me vejo ali Naquele senhor, né Ah, é? É E ele vive falando sozinho Há uns quatro ventos Xingando os quatro ventos E aí eu tava Nossa Eu tava lá na minha janela Nossa Que velho louco, né Ele fala sozinho Aí eu parei Peraí Eu tô falando sozinho É Mas pra você ver, Jair Mas sabe que às vezes É bom você discutir sozinho? Isso é verdade E só você ganha a briga Não é? Não é verdade, Jair Você ganha no argumento Você ganha no argumento E não E você pode falar Cala a boca Cala a boca Entendeu? E pronto E você tava conversando com o Lupécio Lupécio Tava conversando A respeito da vida, né Sim, sim, sim Trocando ideia com o Lupécio E eu falando, falando, falando E o Lupécio quietão Eu falando, falando, falando E o Lupécio quietão Aquilo me irritou, Jair Tá, peraí Peraí Você cria o quê? Não, eu tô Põe Aí eu olhei pra ele E falei, olha o Lupécio na boa Não, porque eu olho pra ele O que ele tá fazendo? Cochilando Ele não tava dando atenção pra mim Ah, você não queria que ele Ah, por um momento Meu próprio cachorro Por um momento eu pensei Que você tava esperando Que ele respondesse você É o mínimo, né, Jair É o mínimo Pra uma pessoa que tá falando Com a outra E aí você tava tentando Trocar ideia Não, eu conversando ali, meu E sabe o quê? Eu tava conversando E fazendo algumas coisinhas No meu rabaco Eu não tava olhando pra ele Sim Então você tá conversando Conversando, conversando Ele não me respondeu Eu fiquei chateado Aí falei com ele Falei, faz o seguinte Então dorme Fica na sua aí É igual quando você tá Você sabe o que eu vou falar Você vai na casa de um primo Sim Tem alguém que você gosta De um amigo E aí você tá conversando Com aquela pessoa Aí a pessoa tá deitada Numa cama E você na outra No escuro Sim Aí vocês ficam conversando E você começa a pessoa Do outro lado Só a falar assim É Você já tá ligado Porque ela já foi Tá 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 bom Sei Tá Você já sabe Que ela já tá dormindo Já foi Ela tá respondendo Pra educação E não é sempre assim Sempre tem um tagarela, né E aí quando você se pega Ela já não responde mais Já não responde Tem uma hora que você E aí, né Aí acabou Aí o silêncio Porque sempre Quando você tá Em dois primos conversando Alguém que você gosta Tem um tagarela E o outro só fica Tem Exatamente Exatamente E você que não é tagarela Dá uma raiva Porque você quer dormir Não é verdade É verdade É verdade É isso mesmo Todo mundo passa por isso Todo mundo passa por isso Você quer contar as novidades E a pessoa É Tá bom É Mas dá sono também A pessoa não desenvolve, né Mas enfim E aí aconteceu com você O Lupecio Foi embora Mas peraí Deixa eu só fazer uma pergunta Você tá aqui Há cinco minutos Falando desse assunto Qual era o assunto Com o cachorro Oi O assunto que você queria falar Com o cachorro Não, é uma bobagem Ah, meu Não é possível Não, aí o cachorro Olha aí, ó Tô chegando na coab Vem, mano Vem Vem, mano Vem Olha ele dançando Olha ele dançando Mãozinha nos quartos Mãozinha nos quartos Olha lá, a reboladinha dele E ele tem um bundão, né Deu engordada E avisa o chão você Que tem mulher A vontade Vai ficar legal Vai hora astral Em frente a lanchonete Vai ficar legal Em frente a lanchonete Vai ficar gostoso Ó Ó o breque, ó o breque, ó o breque Segura, segura Vem pra cá Chacoalhar Que eu fui no banheiro E acabei de me jazer Ó, mano, bom dia E aí, mano, Tadeu Como é que você tá, mano? E aí, mano, beleza, mano? Eu tô bem, graças a Deus Tô na band E aí, mano? E aí, mano? Eu gosto desse clima Você traz uma vibe Uma vibe tão gostosa, cara Ah, mano, eu sempre falei pra você, né, mano Que eu sempre Eu sempre tive com esse sorriso, né? Isso é verdade Nos lábios Às vezes mesmo bravo, né, mano? Sim Eu sempre falo assim Que é pra dar uma quebrada no gelo, né? É, isso é verdade Isso é verdade E tem até uma coisa que eu não consigo fazer Ficar igual você, mano Pra quebrar o gelo Ah, mas Igual, igual Nunca vai conseguir, né, mano? Nunca vou conseguir Eu tenho no mínimo uns 15 a mais que você, né? É, mano, não vai conseguir, mano Balançar E aí, mano? Pô, mas tamo aí, né, mano? Graças a Deus Saudade, hein? Saudade Só saudade Ah, mano Trabalhando, né? Aí nos pagodes da vida A gente continua fazendo aí os nossos shows Graças a Deus, né, mano? Isso é bom Isso que é mais importante Eu mantenho o contato sempre com o pessoal do Negritude Gosto muito dos meus irmãozinhos, né, mano? Antigamente no auge do Negritude, mano Vocês Sei lá Reunia 50, 60 mil pessoas, né? Hoje em dia, como é que tá a média de shows aí que você faz? Quantas pessoas? A gente continua, né, mano? Com 50, com 60 Mil? Pessoas só Realmente, tem uma hora também que tá uma baixada, né? Ah, mano, mas eu continuo fazendo com alegria, né? Aham E aí montei o meu buffet lá de aniversário Inclusive, gente, quem quiser fazer seu aniversário Hoje os adultos, né, mano? Sim, sim Usam muito também o buffet, né? É verdade Buffet infantil pra fazer festa adulta Então, ô, mano Precisar aí de um buffet legal O buffet do mano Netinho, né? A gente mesmo que dirige lá A gente mesmo que canta parabéns Tá, olha, que bonito Que bonito Que bonito E se quiser temático também, você se fantasia numa boa, né, mano? O quê? O quê? O quê? Ô, mano Eu mesmo sou locutor, né? E aí eu tenho os meus meninos lá, né? Sim, sim, sim Aquela galera do macacãozinho colorido Né? Os animadores de festa infantil Na hora do parabéns Na hora do parabéns Você vê que eles estão forçados ali, né, mano? Sim A galera que às vezes tem mais dois trampos, né? Eles cantam aquilo decorado Porque você vê que quando parabéns pra avô Você é muito rápido o que eles fazem Não vê a hora de acabar aqui no inferno E ir embora Mas é isso Mas o clima de alegria, ele permanece ali no seu buffet Eu tô feliz Inclusive você falou um negócio de temático, né? Deixa eu mandar um beijo pras princesas que estão me ouvindo Isso é verdade O último aniversário foi uma princesa que foi comemorar, né? 24 aninhos, mano Linda, linda Aí eu... Ela pediu essa música de abertura do aniversário dela Que bonito Aí eu entrei, né, mano? Entrei todo lindão mesmo Eu tava na estica, mano Sim, sim Aí eu cantei pra ela assim, ó Não seja desligante Tentando dar flagrante no meu coração Você canta assim pra mim e eu dou pra você, viu? Você é prostituta E na minha conduta Quem manda é a paixão E aí, mano, teve a festa, tudo E ela é fã, né? Ela é fã de desenho Ela pediu pra eu vir fantasiado e eu vim Ô, mano, foi uma baita produção Soltaram fumaça Que legal, cara Aí eu vim num cabo de aço flutuando Que eu vim fantasiado de Gasparzinho Vai tirar Ah, peraí, mano Você se fantasiou de Gasparzinho? Tem muita gente que gosta, né? Ô, o quê? Tem muita gente Eu assistia o desenho quando era criança Ô, o Fantasminha camarada Eu gostava, o Fantasminha camarada Eu tô imaginando você de branquinho Vindo, flutuando Tão lindo pra... Que eu falo o... Que bonito, né? O Gasparzinho parece o Zé Gotinha, né? Aquele da vacina Ô, agora você falou um negócio Posso falar? Pode Eu não tinha a fantasia do Gasparzinho Eu emprestei do mano que faz o papel do Zé Gotinha Você foi voando igual o Zé Gotinha Não faz, assim Eu fui de Zé Gotinha, mano Eu não tinha a fantasia do Gasparzinho, né? Aí o mano me emprestou de Zé Gotinha, mano E lá venho eu pendurado num cabo de aço E aí, mano Eu coloquei toda a roupa Esqueci de colocar o pé Ah, meu Vai pro... Que isso aí? São coisas que você só vê No buffet do mano Netinho Pode contratar Que vai, ó Sucesso, viu? Sucesso, mano O ouvinte mandou aqui Ô, Netinho Preciso que a minha ex escute isso aqui Eu quero casar com ela Ela é a mulher da minha vida Ouve aí, mano Vamos ouvir Aô, Pidoncio Escuta eu Ok Estamos escutando Estão escutando a gente A ex não quer falar mais comigo É, tá bêbado O que eu faço, Pidoncio Tá bêbado, hein Tá bêbado Fala comigo Tá bêbado Claramente embriagado Ô, mano Aí não dá, né, mano Aí não tem muito que fazer Isso aí tomou um chute no... Se ela te ouvir desse jeito Eu, quando eu ouvi a frase Quero casar com ela Eu esperava uma mensagem bonita Um... Não, primeiro que a gente Só ouve a gente, né Falando, né Só dá pra ouvir a rádio, né Aí a gente percebe Que ele tá... Acabou de perder a princesa Acabou de perder E aí encheu a cara, né Mas aí não adianta, né, mano Não tem Aí a princesa não vai querer, né, mano Não vai Aí você precisa ser homem mesmo Assim, assim Sóbrio, né Sóbrio Pra encarar a realidade As mulheres As mulheres Elas gostam do homem ali Que cuide delas, né Isso é verdade Um homem que esteja nem atrás nem na frente E sim ao lado dela, né Exatamente, mano É isso A princesa, ela gosta de carinho Mulher, gente A gente tem que saber lidar com a mulher A mulher é especial, né, mano Ensina ele aí, mano A mulher é carente A mulher gosta que a gente esteja juntos Que a gente beija Que a gente paparique Né Então, ó Presta atenção, ó Eu também estou sozinho Então vamos transar Quem sabe Entre um sorriso e outro A gente se afinir E não é assim que ele vai conquistar, né Não, não Ele vai conquistar a mulher dele, né, mano Não vai Não é assim Não vai Não é assim Faz o seguinte Manda ela vir falar comigo, tá Eu vou conversar com ela Eu levo ela pra jantar A gente conversa, né, mano Aí eu vou ver se eu faço a cabeça dela, tá Fala, mano Bom, se ela ver a sua, então, meu Deus Bom dia, Tadeu Bom dia, menino Bom dia Bom dia Bom dia, mano, netinho E aí, princesa Aqui é a Maria da Freguesia do Ó Vocês são baratos Beijos Aí, ó Ó Da Freguesia do Ó Princesa Isso aí, mano É isso aí Ó, os mano estão querendo mandar um recado Para as princesas agora Vamos ouvir, vamos ouvir Aí, netinho Isso daqui vai pra minha princesa, hein Minha princesa Sei que sou muito grosso Com você Mas fica tranquila Se passar um óleo Entra mais rápido E sempre Um beijo Para sempre Se é pra ficar falando essas coisas Eu vou morrer solteiro, viu Vai morrer, vou Se é pra ficar falando esses negócios aí Isso aí é mais um que perdeu a princesa Tenha alegria E ponha tudo em mim Mano, netinho Manda um orçamento pra 120 pessoas Meu orçamento é de 185 reais Tem como fechar? Pô, mano Aí fica difícil, né Aí fica difícil Porque o buffet do Mano Netinho É de primeira, né, mano É de primeira Pô, tem trenzinho Que sai pra fora do espaço Sabe aquele trenzinho Que sai pra fora do espaço Vai até a rua e volta Entendeu? Eu coloquei aquele elevador Que despenca Exatamente Tem piscina de bolinha Tem as meninas fazendo borboletinha Na cara das crianças Então é uma coisa um pouco mais custosa É, mano Tem a sala de games Pra criançada Olha que legal É Tem chute a gol Que eu coloquei Tem as máquinas de pinball Para os adultos É diferenciado, mano Pois é Então assim É um valor muito baixo Não consegue fazer nada Por você Com 185 reais Não dá, né Aí não dá Nem no quintal da tua casa Mano Obrigado por essa passagemzinha rápida Ah, mano Eu que agradeço, mano Foi só pra matar a saudade Um ouvinte pediu A gente faz o que o ouvinte pede Então a gente trouxe você aqui Pra tocar essa ideia, mano Eu tenho uma honra de estar aqui, né, mano A gente gosta de falar A gente gosta de estar junto Porque aqui o programa é 10, né, mano É isso, exatamente Então, ó Um beijo pras princesas Um abraço pros manos aí E é isso, mano A gente tá aí Pro que der e vier, né É isso E a princesa que tiver carente aí Ó, tamo junto, né, mano Tamo junto, hein, princesa Se tem uma coisa que eu gosto de fazer É suprir carência de mulher, né, mano Sabe aquela mulher que tá sentindo um vazio, pô Tô aí pra preencher Tchau, mano Tchau, mano Quero café Quero café Quero café Café É Quero café Cafézinho Quero café Gostosinho Quero café Café Isso aqui, ó Por e carinho Band Bom Dia Por e carinho Band Bom Dia Por e carinho Band Bom Dia Isso aqui é uma porcaria Que não Que não Merda Desculpa Vamos ao nosso cafezinho Vamos, vamos 113743333 Quem quer tomar café Bom dia, menino Bom dia Bom dia, Pidoncio Bom dia, Vinheta Bom dia, Tadeu Bom dia, bom dia Ô, Tadeu Meu lindo Minha linda Manda um cafezinho pra mim Pra me acordar Manda Receba o cafezinho, minha linda Receba, fia Um beijo pra você Obrigado pela audiência aqui Cafezinho do Band Bom Dia Bom dia, Tadeu Bom dia, Pidoncio Bom dia, Vinheta Bom dia Manda um cafezinho pra mim Que eu tô com vontade de dar um café Olha Fala, Zé Um abraço pra você Receba o cafezinho Vivi de Itaipas Tá com a gente aqui Aí, Vivi Vivi, um beijo pra você Receba o cafezinho aqui Do Band Bom Dia Bom dia, Tadeu Manda um café aqui Pessoal da Logs de Adema Opa Começamos batente Vambora Bom trabalho, gente Bora, bora, bora Com tudo aí, hein Com tudo Bom dia, Tadeu Bom dia, Pidoncio Bom dia, Vinheta Bom dia Manda um café pra mim O Tio Custos do Guarapiranga Tio quê? Bora levar as crianças pra escola Ó, Tio Ó, Tio É levar as crianças Ah, que legal Meu, levar as crianças Você é motorista de carro de criança, é? É Escolar, escolar Um abraço pra você, meu querido Tudo de bom Obrigado, viu? O Bom Fim tá mandando mensagem pra gente aqui Um beijo pra você Você tem alguém que chama Bom Fim? Tem alguém que chama Bom Começo? Então, né? Boa pergunta, Pidoncio Boa pergunta, boa pergunta Cíntia tá com a gente aqui Manda café pra quem é É Indeca que fala? Eu não sei Meu time não chegou nesse número ainda É Indeca campeão, Palmeiras? É, é mais fácil falar assim Manda um abraço pra quem Manda um cafezinho Pra quem já é 11 vezes campeão brasileiro Isso, perfeito, gente É que o meu time não chegou nesse número Um beijo, Cíntia Um beijo, Cíntia Cafezinho pra você Tudo de bom Tudo de bom Mais uma vez Acabou Acabou Obrigado, Senhor Obrigado, meu Deus Obrigado você que ouve o Band Bom Dia Obrigado, Papai do Céu Que ouve a manhã da Band Fala, ó A rádio que eu ouço é Band A Band é demais, né? Porque eu quero me divertir Porque eu quero sorrir Porque eu quero ser feliz Lembrando, né, Jadeu? São sete anos e tralalá Nove meses Nove meses Muito obrigado pela audiência, gente Falando nisso Siga-nos também Nas redes sociais Olha Arroba Solta